Não poderia deixar aqui de mencionar, na nossa solidariedade aqui, a deputada estadual Isa Pena, que foi, sofreu um abuso sexual na Assembleia Legislativa na última semana, um fato horrível, horroroso, que teve inclusive a... o presidente da Assembleia Legislativa assistiu tudo aquilo, e é o maior parlamento estadual da América Latina, e nada fez. Ele foi testemunha ocular de tudo que aconteceu, daquele assédio sexual efetuado ali com a deputada Isa Pena, que é abominável sobre todos os aspectos, e a Assembleia Legislativa é machista, preconceituosa, racista, nada fez. Então fica aqui a nossa solidariedade, presidente. Espero que isso nunca mais se repita em lugar nenhum, em parlamento nenhum, em lugar nenhum do Brasil, no mundo, porque as mulheres merecem respeito. Legenda Adriana Zanotto